Música 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 Aí depois você se inscreve no canal do Youtube lá Zé Perquilta Zé Perquilta É Zé Gravei a antes Música Metal Royale O que? Contrato de casa aqui Só marcado Cuidado ataque de gás em curso, proceder para a zona segura Música 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 O que é isso? É o que aí? Tratou mesmo agora aqui Ué, minha caixa Sua Vai ser trato sem possível Pediu, pediu Faz um feedback pra fazer uma conta de novo Fumaça É de fumaça Fumaça Ó, tem uma muito louca Muito louca É, muita louca Toda pichada Não tá junto que os caras não vão conseguir Bora 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 lá uai Bora uai Pão de queijo Tá junto que os caras não vão conseguir Não vai se garantir Bora uai Caralho Tá atirando uai Uai, você é doido? Uai Você é pichu doco? Você é belu-labe? Uai 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 Baby baby do belu-labe Tá bom pra lá Vai te tomar no burro rapaz Eu tô com muita pistola aqui Eu tô com muita pistola aqui Mano, eu só quero mais sniper velho Será que ia pedir demais? Olha aqui ó Tem negócio que vai fugir aqui ó Pistolinha Pistolinha, lança aí Isso Vem duas Daí Daí Vem baixo Vem baixo Tá aqui ó Tá aqui ó Sem movimentação Não posso fazer essa arma não Puxa... achei não Aqui ó Arma personalizada aqui Em cima aqui ó Em cima aqui ó Aqui ó Ah... pode crer Pra ficar tranquilo, tá? Que aqui eu vou tomar conta. Ó, parceiro, que lá, ó, palhaçada, hein? Ó, parceiro, o que que tu foi fazer aí, parceiro? Eu ataquei os caras, só que eu joguei o ataque em mim mesmo. Ó, o trem vai te matar, mano, sai daí, mano, sai daí! Tinha que dar tempo, velho. Deu demais lá, tava eu e depois vinha. Ai, cara, achei que ia dar tempo, velho, hein? Pacharam que você ia ter tempo. Só que você... Vai, caralho, vai, caralho, tá aqui! Cadê, galera, vocês? Ah, vocês vão ficar agora escondidinho. Você conhece o Gulag? Você conhece o Gulag? Primeira vez que eu tô entrando nesse Gulag, mano. Bota a cara no sol aí, vagabundo. Começou. Tem um soco na cara, mano. Tá descolado, desculado. Tá descolado, minha cara. Pô, eu matei os caras aqui, mas os caras não dropparam a porta-chave, velho. Se a gente desculpa o cara, daí eu não sou bom, vamos correr pro cara. Ah, tá de sacanagem, né? Tá descolado. Tá descolado sem parar, mano. Bola. Gulag, você precisa lutar pra merecer a remobilização. Quando eu pego ele de porra... Cala, eu falei, ó. Vai morrer. Já era pro colega de... Falei. Aí, ó. Falei, velho. Muito bem. Se prepare pra remobilização. Eu falei, cara. É isso aí. Ué, tô voltando, hein. Eu tô precisando dar uma bala. O colega do quadrão perdeu a luta. Vai voltar pra base agora. Fira, o que? Flicitando reconhecimento aéreo. Entendido. Vanti na A.O. Reconhecimento online. Não compra aí, mano. Não precisa sair, mano. Não boto não, mano. Por favor, mano. A grani. 4 mil, mano! 4 mil, mano! Não, óleo, empregador de paçoca! Levei dois, vei, levei dois! Levantou o quê? Levantou o quê? Levantou o quê? Tem que andar junto com os amiguinhos, cara! Pô, eu caí, o cara tava tirando em mim, vei! Temo, 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 temo! Pra onde o viado foi? Tem gás por perto, nova zona segura localizada! Fala no... Barrigura de ocupação! O viado desceu! O inimigo tá fazendo reconhecimento na AO! Se abaixa ou vai pra água! Minha senso tá muito ruim, velho! Vou dar uma baixada, mano, essa porra! Barrigura inimiga ativa! Abaixa! Abaixura inimiga aviçou você! Se prepara! Grande! Grande! Meu Deus! Uma base secreta! De cobertura até chegar ao alto! Vou botar em 7, velho! O cara vai rushar dentro da cera aí! Inimigo descendo na AO! Me ajuda aqui! Aí, mano, ó! Pega essa caixa amarela aí, mano, ó! Tá amarela aí do lado de vocês aí, mano! Tá esperto! Viu, mano? Ixi! Vai arrestar nós não, né, mano? Tem que salvar os caras! Tem que ficar aí, mano! Pega a sua arma, mano! Vai caçar, mano! Que Deus! Ai! Ah! Sai pra fora! Tem um cara embaixo aí, ó! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Não, deixa! Mata não, cara! Mata não! Mata não! Mata não! Mata assim! É palhaço! É palhaço! É palhaço! Melhor não se acostumar! Malucão! Pega a sua visão, maluco! Tem dinheiro? Tem que salvar os caras! Ah, não tem reto aqui! Tem quanto aí? Não tem nada! Não tem! Vamos ver se vai ajudar! É aqui aproximando! Indo pra lá! Silêncio mortal! Soldado inimigo chegando! Tá aí atrás de você! Filho da puta! A bola! Que bala, hein, mano! Filho da puta! Que merda, hein! Palhaçada! Eu tô no gula! Eu vou salvar vocês aí, pô! O cara vai entrar! Confio! Confio que você é salvo! Eu confio, eu confio! Boa! Eu tô no gula! A guarda! É a guarda! É a guarda! Eu tô no gula! Eu tô no gula! Cadê? Você tá disposto então? Eu confio muito! Eu confio! Não sei não! Eu pego lá! O lugar se aproxima. Zona segura realocada. Por que parece que eu tenho 1.400 dinheiro ainda? Que trem que é isso? Eu confio, cara. Tem caixa em algum lugar aí. Tem caixa em algum lugar. Tem caixa em algum lugar. Tem caixa em algum lugar. Tá escondido. Gato chegando. Nova zona segura localizada. Caixa de armamento aliada. Aí, ó. Essa esquerda. Esquerda tem alguma caixa. Aí, ó. Aquela porta ali, mano. Onde? Isso. Essas portas aí. Essas portas aí. Tenta entrar. Tem caixa por aí. Pouco, velho. Pra trás. Pra trás. Eu acho. Eu vi uma caixa por aí. Por aí. Não. Não. Era o nosso. Não. Era o nosso. Não. Era o nosso. É. 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 É verdade. É. 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 É.